E olha, técnicos da Anvisa iniciam esta semana na Rússia a inspeção nas fábricas da vacina Sputnik V. As análises serão feitas na empresa JSC Generium, que produz o insumo farmacêutico ativo, e a vacina já finalizada. Já a empresa Ufavita, a meta é avaliar as etapas finais de envase e embalagem.